Fala galera, sou eu Kaique, estou indo agora filmar o pôr do sol, olha que coisa linda e eu tenho que ir muito rápido, eu comecei com a configuração da câmera errada e eu vou deixar comecei quadrado, era para começar de plano aberto, mas eu não vou perder não, esse vídeo de início na edição eu vou dar um jeitinho, botar uma estela turva do lado, bom eu estou indo agora que o sol está se pondo aqui lá para sete e meia por aí da noite, então tem que ser rápido que já são acho que seis e alguma coisa, hoje eu estou saindo mais agasalhado porque ultimamente eu estou sentindo que eu estou vacilando, vou fazer uns exames, acho que estou com falta de alguma vitamina, que eu estou me sentindo muito cansado, com muito sono esses dias e é isso, então vou filmar agora, vou dar produzidazinha nesse vídeo, eu estou sempre filmando o pôr do sol primeiro porque eu gosto bastante, segundo porque eu quero fazer uns shorts ou uns reels, sabe com a musiquinha e o sol se pondo e o sol se pondo aqui é uma coisa incrivelmente fantástica, é muito lindo, então vamos lá. Bom, saí, fui para o mar congelado, gravar conteúdo para os vídeos de quarta-feira, onde eu falo sobre vida na Rússia, sobre minha experiência aqui e aí eu estava dando uma filosofada, né, como sempre eu gosto de fazer, falando sobre os canais, tem conteúdo sobre vida no exterior e como eles colocam assim uma ideia bem utópica do que é viver fora e dão várias dicas que muitas vezes não condizem com a realidade, então eu saí aí para gravar conteúdo e também aproveitar e passear, que eu gosto muito de ver o mar assim, eu curto muito pôr do sol aqui, eu acho que lá do sol que tem um céu que é algo mágico, algo incrível de ver e daí, né, gravei meu videozinho, criei meu conteúdo, anoiteceu como vocês viram, tive paciência de esperar e voltei para casa para seguir o meu vlog, seguir aqui a minha vida e ver o que é que eu tenho para resolver, porque eu tenho muita coisa pendente e muito conteúdo também para editar, então vamos seguir aqui o dia a dia. Galera, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês aqui, é engraçada, não sei se vai acontecer, porque às vezes a gente marca os rolês e não é como a gente combina, mas assim ó, lembram do rolê que eu dei na sexta-feira, que eu falei que a mulher seria doida, que passou a mão em mim, do karaokê, bom, contar uma coisa que eu não contei naquele rolê, mas olha como é para fazer amizade aqui na Rússia, naquele dia eu tinha bebido bastante, então fui para o banheiro assim, transtornado, e o banheiro lá, eu brinco dizendo que é iludelo, é tipo, você é banheiro para homem e para mulher, só que aí você vai esperando quem vai entrando e quem vai saindo, né, e entrei no banheiro, tinha um ante-salazinha e dois banheirinhos, né, e eu em pé assim, e quando eu bebo eu fico muito, não vou dizer engraçado, eu fico muito falante, e eu faço amizade fácil, enfim, aí, estava eu lá, de repente, aí entrou um cara, e o cara olhou para mim, eu fico olhando para a gente, ficou se olhando, sabe quando você sente que a pessoa é da vibe de conversar, que a pessoa é mais aberta, tem que a pessoa assim, e eles bolsou meio que um rosto de curiosidade e sorriso, eu falei, rapaz, é... eu falei, opa, tudo bom, eu falei, eu sou brasileiro, meu nome é Kaique, ele falou, brasileiro, eu digo, é... aí eu, do nada, que ele, ele, ele tem uma barba assim, tem uma galera que tem uma barba aqui, mas o pessoal... são alguns russos, e aí eu falei, falei, rapaz, é barba bonita, que a barba dele é ruiva, né, meu ruiva, aí, aí eu falei, rapaz, é barba bonita, ele, ô, obrigado, bati um papo com ele, rapidinho, aí eu falei, você tem Telegram? Ele falou, tenho, só que a gente não estava conseguindo, ele estava bêbado também, aí eu disse, anota aqui no meu celular, ele digitou, só que não apareceu o contato dele, por quê? Porque ele digitou errado, em vez de colocar um zero, ele colocou um O maiúsculo, olha a cachaça, beleza, dei print, conversei com ele, entrei no banheiro e vomitei, horrores, eu vomitei tanto, que eu passei três dias com a caixa doendo, eu vomito, assim, parece que eu vou morrer, bom, enfim, acordei no outro dia, né, só o pó da rabiola, aí lembrei da situação, disse, deixa eu dar uma olhada nos meus prints, e vi o print, digitei o nome dele, aí eu falei, rapaz, isso aqui, aí eu pensei, será que é um O maiúsculo, ou será que ele queria colocar um zero? Botei um zero, apareceu o nome, é Danilo o nome dele, aí eu falei, rapaz, achei o Danilo, escrevi, aí, tudo bom, mano, como você tá? Eu falei, lembra de mim, o brasileiro que estava bêbado, aí ele falou, claro que eu lembro, aí eu falei, aí eu fiquei em dúvida, será que é ele mesmo? Aí, conversa foi, conversa veio, ele mandou uma rede social dele, aí eu disse, opa, rapaz, é ele mesmo, eu disse, caraca, eu bati um papo, conversamos um dia, outro dia, ele trabalha como estoquista numa empresa de madrugada, e aí, quando foi ontem, ele estava livre, e aí, estava fazendo o que ele, ah, estou bebendo com um amigo meu, estava bebendo com o amigo dele, aí, quando foi hoje, está fazendo o que? Ah, nada, estou bebendo com um amigo meu, não, aí, aí eu falei, aí eu perguntei, você trabalha hoje? Aí, ele falou, não, eu falei, ah, aí, mandei um legal, assim, aí, ele falou, algo do tipo, e aí, vai por uma cerveja hoje? Eu falei, vamos, vamos, vem às nove horas da noite aqui em casa, eu falei, ah, a gente bebe até umas onze, que meu amigo dorme, aí, eu comprei umas asinhas de frango, pra essa, comprei pepino, o povo come pepino, aqui, como tiver gosto, tomate, e, comprei duas cervejas chinesas, são um cão, mas são cervejas chinesas, um litro cada uma, aí, eu vou mostrar pra vocês, vamos ver se ele vai querer gravar um pedaço, é, e aí, vocês vão ver quem é, é um rolê bem aleatório, gente, bom, e desde já, eu peço, deem um like, comentem, estão gostando desse vlog, no meu resumo, semanal, quando as coisas apertarem pra mim mesmo, que eu não consegui, que eu, que eu, que eu não for conseguir fazer live, ou dar uma conta de editar muitos dias vídeos, aí, eu vou parar numa vibe, assim, e postar pelo menos, sagradamente, um por semana, mas eu vou tentando, então, vou lá, e galera, me apoie, meu link do apoio, tá na descrição, me ajuda aí, a turbinar esse canal, a ter condições de trocar o meu computador, que tô precisando urgentemente, meu vídeo ontem, passou a madrugada inteira renderizando, e pagar o editor, né, futuramente, então, vamos que vamos, até já. Ebrou, como você se chama? Eu sou o Daniel, e o Carlos, e o Viet, como você se chama? Violeta. Tá bom, viu? Violeta. Violeta, ah, Violeta, muito agradável. Eu também. Você é uma cidade de Vladivostoku, né? Vladivostoku, com o Artyom. Ah, eu já estava lá. Lá. E o que nós estamos bebendo agora, diga? Pivo. Pivo. Como eu não me enxei. Como eu não me enxei, eu não me enxei. Vodhinho. Não, isso não é verdade. Vodhinho, vodhinho, vodhinho. Mas nós vamos, eu tenho que... Vodhinho, 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 vodhinho. Mas agora... O que eu quero mostrar? Um hel ARRé. A vodhinho, 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 vodhinho. Asara, vodhinho. Dá uma é só que você quer dizer, como você se chama? Meu nome é Danilo onde você tem vídeo? Beleza 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 Eu vou ganhar Você me viu, eu fui psiquinha ou como? Você? Você é psiquinha? Normal Você pode me descer? Não, pode me descer Você pode me descer? Não, não, eu também Vamos em russo E eu também Vamos em russo Vamos em russo Eu falei que queria misturar Eles disseram que vamos comer russo Então vamos em russo 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 Ah, sim Eu já notei que quando você está conversando com os brasileiros É outra atmosfera E eu vejo os latinos quando estão conversando com os outros latinos São mais abertos Conversam mais Vocês se sentem mais à vontade do que com os russos E não só vocês, mas cada pessoa É... Cada pessoa Eu vi um comentário Já já respondo Já já respondo os comentários de vocês Olha a cara de sono que eu estou Estava dormindo Combinei com um amigo meu de sair com ele De fazer alguma coisa brasileira, novo aqui Aí hoje estou bem desmotivado Mas como já dei minha palavra eu vou Mas não vou filmar nada Estou sem amor nenhum Para filmar Hoje é sábado Estava querendo ver Uma pessoa que eu gosto muito Mas isso é um pouco complicado aqui Meu pai do céu Ah, eu vou dormir Eu vou sair Vou fazer minhas coisinhas hoje Então, aí amanhã eu toco nesse assunto mais Hoje foi só para atualizar Hoje foi um dia onde eu respondi e-mail Fiquei bastante em casa Não fiz tanta coisa não Foi um dia meio chatinho, sabe? Mas a vida é assim, né? Altos e baixos Um rapidinho resumezinho aqui, ó Estou entrando em live agora Meu microfone para vocês verem a vista que eu vejo O pessoal começou a entrar aqui nesse domingo Esse é o último dia, né? De vídeo do resumão de vlog Dos vlogs das sextas-feiras Então, é isso São meia-noite e trinta e quatro aqui em Vladivostok Onze e trinta e quatro no Brasil Tchau, tchau, tchau!